Pensa que eu não te vejo, filho Nesse desespero sem sentido Já falei pra você não temer Aqui é do coração, eu cuido de você Não é do seu jeito que vai acontecer O processo é importante pra você saber Que eu capacito e fortaleço é no desert Então vê se entende, aceite o processo Não é fácil, mas eu sei que vai dar certo Você não está só Sabe a crise que está enfrentando, eu estou do seu lado Em todos os momentos que você tem passado Não te deixo nem um só segundo Meu silêncio não significa que estás esquecido Essa dificuldade vai te dar mais experiência Vai te fazer crescer, meu filho, tenha paciência Tenha um tempo pra tudo isso passar É só você crer e esperar Meu filho Não é do seu jeito que vai acontecer O processo é importante pra você saber Que eu capacito e fortaleço é no desert Então vê se entende, aceite o processo Não é do seu jeito que vai acontecer Não é fácil, mas eu sei que vai dar certo Você não está só Sabe a crise que está enfrentando, eu estou do seu lado Em todos os momentos que você tem passado Não te deixo nem um só segundo Meu silêncio não significa que estás esquecido Essa dificuldade vai te dar mais experiência Vai te fazer crescer, meu filho, tenha paciência Tenha um tempo pra tudo isso passar É só você crer e esperar Você não está só Você não está só Sabe a crise que está enfrentando, eu estou do seu lado Em todos os momentos que você tem passado Não te deixo nem um só segundo Meu silêncio não significa que estás esquecido Essa dificuldade vai te dar mais experiência Vai te fazer crescer, meu filho, tenha paciência Tenha um tempo pra tudo isso passar É só você crer e esperar É só você crer e esperar É só você crer e esperar E esperar Esperar E esperar E esperar Você não está só Você não está só É só você crer e esperar